As dores são muito fortes. Eu cheguei a usar a morfina no ano passado, agora eu já não posso usar a morfina mais por causa do meu estômago. Alucinação com areia, às vezes, enorme subindo na parede. Eu dizia pro meu marido de noite mate, essa aranha, olha que aranha onda que tem. A parede é a casa inteira, sabe? Era uma aranha. Ele dizia, eu já matei. Eu dizia, não, ela tá ali ainda. Eu alucinava muito. Então, eu comecei a ir em médicos, em médicos, em médicos e ninguém conseguiu descobrir o que eu tinha. Meu nome é Lídia Maria Vandaxeschi do Prado, sou de Rio Azul, Paraná. Eu nasci, crescia aqui nesse município. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Essa foto aí é onde tudo começou. Aqui é minha filha Fátima, eu e meu irmão. E essa é uma foto minha maravilhosa, que as lindas sabem. Trabalhando. Ai, ai. Nessa época, eu não tenho nem certeza se a Lidiane já tinha nascido ou não. Mas eu acho que já. Não sei. Deve ser depois, já que ela nasceu. Essa foto deve ter uns 18 anos, por aí. E essas são as fotos do casamento. Nós o conhecimos no jogo de futebol. Ele foi jogar. Daí passou um bom tempo, ele foi embora. Eu vi na cidade de vez em quando. Nada. De repente, um dia, eu gostava muito de vir no jogo, assim, esse jogo de futebol, assistir. E vieram pra nós. Eu, minha irmã e minha prima. Daí, naquele dia, ele vinha vindo. Daí, eu tinha um compadre meu, eu falei pra ele. Você tá vendo aquele cara que vem lá? Eu vou casar com ele. E ele começou a rir de mim, falou assim, da onde você tá louca, comadre? Você vai casar? Não, eu vou casar. Eu vou laçar esse cara. Você vai ver, eu vou casar com ele. Eu respeitava muito ele, mas eu gostava dele, assim, era uma companhia boa. Mas eu não o amava. Aí, com o tempo, apareceu o Taramor. Aí, eu conheci de forma totalmente diferente do que é um amor. Eu amo ele, assim, muito. E tem que ser grande amor, né? Porque tem tanta tragédia. E a gente tá junto. Já são 22 anos de casado. É bastante tempo. Morei desde a infância no interior. Meus pais eram agricultores, plantavam fumo. E o pai e a mãe, eles não conseguiam produzir fumo sozinhos. Eles não tinham mão de obra suficiente. Então, a empresa contratava ele, mas com toda a família. A gente ia muito pequenininho. Às vezes, a gente brincava que saía do berço e já tava trabalhando. O fumo roubou a minha infância. Naquela época, ninguém falava nada disso. Não tinha nem noção de que nicotina e agrotóxico fazem mal. Não existia noção disso. Pra nós, era maravilhoso trabalhar e poder, de um dia, sonhar e melhorar de vida. Mas o melhor não tava, nada é melhor. Porque daí eu comecei a apresentar muito problema. Eu tinha alucinação, vômito, diarreia. Sempre eu ia pulverizar e a dor de cabeça, elas pareciam que eu ia estourar a minha dor de cabeça. Aí, às vezes, caía até de cama, passava aquela temporada, voltava de novo. Daí, na minha adolescência, eu entrei numa depressão muito grande, que não tinha nada que me fizesse dar valor à vida. Pior de tudo, que eu ainda sonho toda noite que eu tô trabalhando no fumo. São tantos anos saídos desse troço e que eu sonho que eu tô numa vida real lá. Eu tenho toda noite e sonho que eu tô lá trabalhando vida real. E eu já tentei de todas as formas, esquecer isso, tentar, sei lá, dar um jeito de apagar isso na minha memória, porque não dá pra ficar aí. Mas toda noite eu tenho vida real. Você sonha que tem vida lá. Um dia você tá semeando, outro dia você tá trabalhando lá, outro dia você tá vendendo fumo. Você tem aí essa vida ainda. É uma coisa bem complicada. Na verdade, no tempo que a gente veio pra cá, ainda trabalhamos com canteiro. Acho que no segundo ano a gente já entrou na piscina. Aí coloca a lona, coloca o plástico, água, adubo e já começa usando o cobre-sandox. Conforme for, eles usavam outro agrotóxico com o tar de certeiro, que era a única vez que a gente usava piscina aquilo. Aí o confidor já foi na primeira etapa, vai na etapa uma semana antes de levar pra lavoura. Ele faz o confidor de novo, que é um agrotóxico, é uma dose bem grande, que é um pacote inteiro por piscina. Você pulveriza com o regador pra ela ficar bem encharcada. Colocava no regador, mexia aquele agrotóxico e lavava aquelas mudas. As mudas já estão podadas, cuidadas, vão ser transplantadas. Colocava no regador, mexia aquele agrotóxico e lavava aquelas mudas. A gente fez esse trabalho de passar o veneno na piscina e levar recente para a roça. A gente só subiu até lá em cima. Chegamos lá, ele teve uma convulsão muito forte. Ele quase morreu naquele tempo. E ele acabou ficando um mês, ou mais, acho que em casa, dois meses, que ele não podia trabalhar o remédio, fazer efeito, não podia. Eu comecei a pulverizar. Todos os 70 mil pés de fumo era contar comigo ou contar comigo. Fazia ou perdia safra. Eu ia de um lado da carreira e voltava do outro, do lado da carreira e voltava do outro. Com maior paciência. Mas não deu de eu terminar todo o fumo que estava lá para baixo. E chegamos aqui para cima. Quando a gente chegou aqui, o fumo já era mais pequeno, mas eu tinha que fazer a mesma coisa. Eu peguei e fiz isso. Eu pulverizei para o bicho e quando fui fazer a última maquinada de boral, eu passei mal. E eu acabei só descendo de lá, de IPI e tudo, e vindo para casa. Ele me ajudou a tirar o IPI, fui tomar um banho. Porque eu tomei um banho e comecei a ficar roxa. E muita dor de barriga. Muita, muita. E dor de cabeça. Quando eu cheguei no postinho, minha pressão tinha sido 22 por 14, naquele momento, eu desmaiei. Me transferiram para o hospital, fiquei o dia todo lá. Mas voltei para casa também dizendo que aquilo era um estresse. A região sul, que é onde tem a maior concentração de produção de tabaco, também é onde tem a maior concentração de pequenos produtores de agricultura familiar, que é o que interessa para a indústria. Se não fosse com a agricultura familiar, não funcionaria o negócio da indústria do tabaco. Ela precisa desse exército de escravos para que ela tenha o lucro que ela tem. Então, quando a gente tem isso em consideração, é a agricultura familiar. Ou seja, as pessoas moram no local onde elas produzem o tabaco, do lado. Alguns venenos, como você lê a bula, ele vai dizer o seguinte. Depois da aplicação, você deve se afastar do local de aplicação. Tem uns que são algumas horas, tem uns que chegam a 7, 15 dias. E me diz como é que essas famílias vão sair das suas residências por esse período, se todo o veneno está espalhado e, às vezes, a produção chega na porta da cozinha. Os produtores do tabaco já estão com seus organismos comprometidos, acumulados de agrotóxicos. Eles não conseguem mais sobreviver naquelas condições. É muito veneno que é usado na lavoura, né? E não tem nem dúvida que a maioria está contaminada de veneno. Se for fazer um exame, hoje eu acho que tudo nós que lidamos com veneno temos um grau alto de veneno, porque é lidado com veneno direto. A maioria tem muita dor de cabeça, tontura, doenças mais graves e tal. O câncer, o que está matando mesmo. Agora, esses dias, ainda morreu o meu primo. E várias pessoas aqui no município já morreram de câncer. Para o equipamento de produção individual ser eficiente, eficaz, ele precisaria ser absolutamente impermeável. Um equipamento absolutamente impermeável impede a troca de calor. Essa pessoa morreria, então, de calor. É impossível utilizar adequadamente. Mesmo que fosse possível, a proteção não é absoluta. Na hora que tira, na hora que lava, na hora que descarta. Então, claro, as empresas, o empregador, o produtor do veneno coloca isso como sendo a solução, porque não tem, na verdade, uma solução. Então, apresenta isso e aí é mais fácil culpabilizar quem não usa adequadamente. Dizer, não, não protegeu porque não usou adequadamente. Então, a colocação da solução, como sendo a solução o uso do equipamento de produção individual, é de uma infantilidade primária, assim, não tem sustentação científica nenhuma. Então, claro, melhor do que não usar nada, mas é uma coisa paliativa, temporária, provisória e que não garante a proteção de ninguém. Ninguém nunca me apresentou e disseram assim, ó, teve pessoas que tiveram intoxicação, existem pessoas que se intoxicaram, eu sabia que as pessoas que tomavam veneno podiam morrer, mas não quem estava pulverizando ter o problema. E aí, a calça por cima da bota. Mesmo assim, cruzava o veneno. E a gente falava isso para os orientadores. Ó, mas isso aí está passando. Não, isso não é passar, isso é suor. Mas, gozada, como que tinha suor e tinha o mau cheiro do veneno no pé? Não tinha explicação aqui. Como que uma mulher vai limpar um EPI que o cara usou na roça, ou ela mesma usou, sem vestir o outro EPI? Porque aquilo está contaminado. Como que ela vai lavar aquele treco lá, sendo que ela não tem um EPI, ela vai colocar, tem que colocar máscara, tem que colocar outro EPI para ela lavar aquele. Mas isso aqui eles não fazem. Então, cadê a proteção? Onde é que existe a proteção daquilo? Não está tudo lá, aquilo ainda. Plantado esse fumo, você vai ter que voltar para a roça, fazer uma aplicação de novo de agrotóxico para controle de bicho. Daí você percebeu que tem algum problema de bicho, vai de novo, pulveriza agrotóxico. Sempre é confidor. A gente fazia assim, passava esse confidor, já na última etapa ali, vamos passar o veneno para o bicho, para que dê o controle, vai ficar aos 40 e tantos dias lá protegido, e vai fazer a quebrança da flor. Quebra a flor, passa o outro veneno, que é o agrotóxico lá, o Prime Plus, que eu acho que é o mais eficaz dos desbrotantes, que ele não deixa brotar. Teve uma época assim que aquele, o Prime Plus, era coisa que eu até gostava o cheiro dele, mas chegou uma hora que não deu mais. Era, parecia um perfume para a gente. Aquilo até uma altura, estava bom. Você achava que é mais uma etapa, uma coisa natural que está acontecendo na lavoura e a gente fazendo. Daí chegou uns anos, mais no final do tempo, eu não podia cheirar aquilo, porque eu já estava desmaiando. Quando começa a coieta do fumo, quando começa a coieta do fumo, se o senhor ir lá no posto, fumo e contor que venham, ah, porque eu estou com vômito, estou vomitando, eu não como, eu não durmo. E vão se contar, quantas vezes os médicos aqui no posto contaram, mas nós não falemos para vocês, parem de plantar essa praga, esse fumo, parem de plantar isso, já pedimos para vocês, vocês estão de volta aqui, estão insistindo lá no fumo, e estão de volta aqui, vendo quem morre, nós já estamos acostumados com isso, de falar para vocês, pedir para vocês pararem com essa praga. Mas o produtor está endividado com a firma, a firma quase está obrigando, quase se obriga para plantar, morrendo e plantando. Percebemos também a grande dificuldade de boa parcela dos produtores em sobreviver, porque os produtores só podem vender o seu produto, entregar o seu produto para a empresa que os contrata. A qualidade da folha é a empresa que determina, depois da produção feita, e o valor, então, que vai ser dado ao produto, também é a empresa que determina. Para poder produzir naquelas condições, esses pequenos produtores, com poucos recursos, vários deles acabam tendo que fazer empréstimos bancários, que nem em seu nome acaba sendo, porque eles não teriam como fazer. Então, a empresa intermedia esses empréstimos, o lavrador, o produtor, muitas vezes nem lê, não sabe ler ou não tem acesso, só assina este contrato. E, ao final, quando ele não consegue cumprir aquilo que ele se propôs junto à empresa, ele, às vezes, tem grandes perdas, inclusive, do seu próprio patrimônio. Nós soubemos de casos lá de agricultores que se suicidaram diante da iminência de perder a moradia, de perder o pouco que tinha. E a gente percebeu que o valor pago também pelo tabaco é um valor imposto pelas indústrias do tabaco. Então, quando eles falam, eles falam do sucesso econômico sempre. E sempre o que eles dizem de não ter nada que dê resultado econômico melhor do que o tabaco é repetido exaustivamente pelos produtores. Por isso que, quando a gente realiza algum trabalho relacionado a essa área, a gente gosta de mostrar quem saiu da produção do tabaco e como está hoje. que, obviamente, não é só uma questão econômica. E a saúde. Então, vale a pena entregar toda a sua saúde. Por exemplo, a Lídia hoje, a situação que ela se encontra, o próprio Valdemar e outras famílias, pessoas que se suicidaram, o fato de perder uma pessoa que poderia ser ativa, economicamente ativa, em benefício daquela família, a dor que isso provoca na família. Esse custo, ele não é considerado. Em nenhum momento ele é considerado. Esse custo tão grande relacionado à saúde e à saúde mental, principalmente, dessas pessoas. Em alguns casos bem extremos, existem relatos, estudos epidemiológicos, mostrando a relação entre o suicídio dessas pessoas expostas a esse tempo longo de exposição a esses produtos organofosforados. Então, a ciência já definiu alguns tipos de doenças crônicas bem sabidas, bem reconhecidas a essa relação entre a exposição prolongada, crônica, e o adoecimento, ou até os casos mais graves de morte. E aí, esse agrotóxico também, quando ele atua no corpo humano, no organismo do agricultor, esse agrotóxico, ele vai fazer o quê? O primeiro problema que ele vai dar? Perda de audição. Por quê? Eu estou surdo. Que aí ele vai perdendo tons de audição, que muitas vezes é imperceptível, e vai no posto de saúde, ninguém dá bola, ninguém alia isso ao agrotóxico, ninguém diz nada. Está ficando velho. Pronto. Mas aí, quantos anos você tem? Estou com 56 anos. É? Não é uma idade para estar surdo. E aí, ele vai atuando no sistema nervoso. Que o principal problema do agrotóxico é a atuação no sistema nervoso. Então, ele vai tendo amortecimento nas mãos, amortecimento nos pés, vai perdendo algumas sensibilidades, até que chega um ponto que passou a intoxicação aguda, ele vai para uma intoxicação crônica. Como diz um amigo meu, que é médico, ele explica assim para os agricultores, o agrotóxico atua onde os dois fios, é como se fosse fio de luz dos nervos. Então, o que acontece? Os dois fios de luz se encontram e não vai acontecer nada porque eles estão encapados. E o agrotóxico vai desencapando esses nervos. Então, quando os nervos se desencapam, a hora que eles se encontram, eles dão choque. E nesse choque, que é onde eles têm amortecimento, amortecimento nas pernas, isso também vai passando imperceptível. E aí, quando chega no estágio mais, digamos, avançado, ele vai ter a depressão. Ele vai entrar no sistema nervoso. e aí ele vai entrar em depressão e ele vai tentar o suicídio. Isso é o caminho do agricultor, não que trabalhe com o fumo, que usa agrotóxico. Quem trabalha com o fumo é mais grave, porque tem todo o estresse do instrutor lá na cola dele, tem o estresse da safra, que tem que secar, tem o estresse de tudo isso. Mas usou agrotóxico, o caminho da pessoa é esse. No Rio Grande do Sul, tem muitos estudos que estão demonstrando que o uso dos agrotóxicos, principalmente no fumo, no caso lá, está levando ao suicídio. Então, muitos chegaram a tentar duas, três vezes para conseguir na terceira esse suicídio. Por várias vezes, meu marido me pegou tentando ir tomar os venenos e me matar, porque eu não queria viver mais. Hoje, para mim, já tinha dado o que tinha dado. Não podia mais trabalhar, não podia mais viver uma vida normal. Estava vivendo uma vida totalmente diferente e vendo no meu corpo todos os efeitos acontecendo. Ora uma coisa, ora outra coisa acontecendo, eu não queria viver mais. Eu tinha que enfrentar isso, acho que eu tinha medo de enfrentar isso. Quando eu estava plantando eram medicinais, outros, feijão, milho, eram medicinais, não dava nada disso, Deus sabe o que na cabeça da gente passava. Estava calmo, sossegado, trabalhava numa boa. Dinheirinho sobrava para mim, tinha alimento, tinha dinheirinho sobrando, pouco mais sobrava. e com fumo não me sobrava nada, eu tinha que ir trabalhar para o outro, ganhar dinheiro para eu manter a casa. Então, que lucro que eu estava levando. Quando eu vi a dívida, eles apresentaram só dívida e dívida, Deus olhou e eu não sabia o que ia fazer, fiquei tipo louco, querendo saber. Pensando nessa dívida, que eu fui para cá tomar veneno, tomei veneno e internado no TI. todo mundo diz, e a verdade deve ser, que é dos fumos, desses venenos, que ele dá essa loucura na pessoa. Quantos e quantos aqui, os fumageiros que trabalham com fumo não se enforcam? A maioria, morreu, matado, se mata o enforcado, é fumicultor. A gente vê gente que se enforca, suicídio, uns que tomam veneno. E aumentou muito as pessoas que bebem veneno. O problema é ligação entre agrotóxico e a depressão. Está ligado. A depressão, a pessoa nasce, não nasce com depressão. O trabalho com agrotóxico torna a pessoa depressiva. Outra coisa que a indústria tenta negar é que a produção de tabaco não está associada a um número elevado de suicídios, mas os dados epidemiológicos apresentados, inclusive, na revista Galileu, médicos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, em eventos, eles têm alertado para essa epidemia não só de suicídios, como também de câncer, um índice muito alto de câncer nessas famílias. E nós sabemos da gravidade que é a exposição agrotóxico. Só que no caso da produção de tabaco, essa situação ela se agrava porque a quantidade de agrotóxicos, o número de aplicações, a falta de treinamento para aplicação, a falta de informações, a vulnerabilidade dessas famílias torna isso uma bomba relógio que já explodiu. A gente só não está tornando isso visível, mas isso já está acontecendo no campo. E o fato de estar respingando aqui nas cidades já mostra isso. eles podem até dizer não como com veneno porque eu como orgânico, não tomo água porque eu tomo água mineral, mas eles têm que cozinhar e eles têm que tomar banho. Então, aí nós estamos na esfera da saúde pública. Então, não tem como dizer que o agrotóxico não afeta toda a sociedade e não afeta o coletivo. Por exemplo, para o Dentópolis, olha, eu tenho desde 2005 até 2017, todos os anos tem 60, 70, 50, no mínimo, 40 e poucos tipos de resíduos de agrotóxicos diferentes dentro do parâmetro. mas o que quer ser dentro do parâmetro? Quando o parâmetro está muito baixo e tem a mais, vamos mudar o parâmetro para dizer que está certo. Então, aí o que acontece? Misture tudo isso num copo d'água e tome uma vez. É uma coisa. Agora, tome banho, cozinhe, beba essa água. Durante anos, o que vai acontecer? Um índice alto de câncer, que é o que nós temos aqui. Nosso índice de câncer praticamente é maior do que o do Paraná. Vai ter um índice alto de suicídios, vai ser um índice alto de tarja preta, um monte de gente tomando remédio para depressão. E essa visibilidade que hoje tem, que hoje as pessoas estão, de fato, até um pouco assustadas com essa realidade, se deve ao trabalho que foi feito pelas ONGs, pela promotoria, pelas promotorias de meio ambiente, pela promotoria do trabalho, que juntos estão vendo a gravidade desse problema e estão dando visibilidade a ele. Então, no Paraná, várias amostras de água superficial e profunda têm a presença de agrotóxicos. Então, todos nós estamos expostos. Mas o trabalhador agrícola agrícola está mais agudamente, mais intensamente, exposto no adulto. eu fui vários médicos especialistas, muitos deles particular, porque eu queria melhorar, eu precisava melhorar para voltar a trabalhar, porque como eu ia viver, eu dependia da fumicultura para mim poder pagar minhas contas para viver, porque era isso que a gente vivia lá. Então, eu comecei a ir médicos e médicos e médicos e ninguém conseguia descobrir o que eu tinha. Ninguém conseguia descobrir. Tomar remédio não melhorava nada e continuou e continuou. Até que uma neurologista me encaminhou para as clínicas. O que me levou para o Curitiba foi os dois caroas que tinham aparecido na região cervical e a fraqueza muscular. Aí o médico achou que tinha câncer e aí eu peguei, passei a pesquisada cabeça e pescoço. Aí feito biópsia, tudo, não tinha nada. Aí eles começaram a passar para o infectologista e ele fez toda a investigação, mas também me deu aula. Dizendo para mim, num dia assim, ele chamou para conversa e falou, olha, você não tem nada dessas doenças infectocontagiosas, mas você tem que investigar relacionado ao trabalho. Daí ele perguntou naquele dia no que eu trabalhava. Ele falou assim, tabaco. Eu falei, não, fumo. A gente tinha uma coisa assim, meio que eu não entendi a palavra dele, tabaco, porque a gente morava no interior e entendia fumo. Eu falei, fumo. Daí ele falou assim, não, você tem que investigar nesse negócio aí porque pode ter relação com o trabalho da tua doença. Nisso, em 2007, acho que foi o último ano que eu pulverizei, eu comecei a pulverizar a lavoura. primeiro foi o boral que era para a terra, não, primeiro o confidor para o bicho, que era o organo fosforado lá que a gente passa para o bicho. Depois eu passei o boral. Nessa ida que eu fui para a roça, eu levava água na carroça e no tambor. E nisso a gente sempre tinha milho, às vezes que tratava a criação, ficava o resto de grãos na carroça. Foi nessa época que quando eu desci, eu desci lá embaixo, então eu vi muito e saracura morta. Elas comeram aquele milho e morreram, mas morreram sim no local, elas não saíram longe, elas ficaram em volta. Porque eu tinha deixado de um dia para outra carroça e no outro dia eu fui buscar, trazer carroça para levar água para outro lugar. Então eu tinha achado esses bichos mortos. Aí eu comecei a ficar com medo. Eu estava pensando assim, já tinha um médico do Herácio dizendo que era para mim procurar investigar o negócio em relação ao trabalho, que eu estava doente e poderia ser alguma coisa, mas eu não sabia. E aí todos esses bichos mortos lá. Se o bicho morre, então nós, como é que eu cresceria? Aí eu procurei uma neurologista em Curitiba. Nessa neurologista eu fiquei por muito tempo, ela investigou todas as doenças, eu não tinha nada compatível com o que estava acontecendo e ela me mandou uma carta onde eu levei essa carta para o hospital de clínicas e numa consulta endócrina eles me mandaram para o setor de envenenamento. Chegando no setor de envenenamento eu encontrei a Tor Marlene que me atendeu, mas que também me passou para mim numa outra consulta aonde foi que eu encontrei o Marlon e a Yumi. Ela veio atrás de um diagnóstico. Ela já tinha passado por vários serviços de saúde e queria muito saber o que ela tinha. Então ela estava muito aflita com essa situação. E aí a gente conversou, ela me relatou da exposição aos agrotóxicos que ela teve desde criança, das intoxicações agudas que ela teve, contou essa história, tanto pelos agrotóxicos quanto pela folha do tabaco e também trouxe várias notas fiscais de compra de agrotóxicos de diversos ingredientes ativos. A exposição dela era de muito tempo e a muitos produtos. Fiz um relatório de exposição. No relatório de exposição a gente fez um estudo sobre a toxicidade desses produtos que estavam nas notas fiscais e aí ela foi atendida pelo Centro Estadual do Salto Trabalhador. Fez-se uma junta médica, então participou a doutora Eloísa, uma referência nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Ambulatório lá de toxicologia. A doutora Antonieta e também nós convidamos a médica do município porque na intenção também de fazer um processo de formação também haja visto que da dificuldade dos médicos aqui no Paraná de fazerem essa avaliação. A dificuldade inclusive por parte do médico em afirmar o diagnóstico, o nexo com o trabalho por medo às vezes de ser processado uma vez que sua hipótese diagnóstica não se confirme. O que não tem sustentação também na verdade porque o médico pode estabelecer hipóteses diagnósticas depois serão confirmadas ou não. Mas como mexe no centro do conflito capital-trabalho sempre que envolve saúde do trabalhador há por parte de vários médicos ou da maioria dos médicos até eu arriscaria dizer um certo receio. Então acabam procurando não estabelecer o nexo não estabelecer sequer a hipótese do nexo do adoecimento com o trabalho. e eu fui para essa junta médica onde participou uns médicos que me atendiam e a doutora Heloísa e a doutora Antonieta. Mas naquele dia eles não me falaram nada. Demorou um tempinho ainda. Eu voltei para Curitiba de novo já estava mais mal porque eu já não podia mais andar estava numa cadeira daí a médica chegou e abraçou ainda riu e falou assim que bom que você está aqui. Nesse momento eu reclamei que para mim não era bom porque eu estava numa cadeira já não podia mais andar sozinha. Então essa médica me atendeu novamente e daí ela explicou sobre o laudo. A senhora Lídia Maria Bandaschesky do Prado 33 anos residente em Rio Azul Paraná com história e disposição ocupacional e ambiental aos agrotóxicos organofosforados herbicidas e outros nas plantações de fumo há mais de 20 anos foi atendida em 14 de setembro de 2010. A mesma vem sendo acompanhada pela equipe médica do Centro Estadual de São Trabalhador SESC Paraná a qual solicitou esta reavaliação. Destaca-se entre suas atividades laborais realizadas no cultivo de fumo o uso de pulverizador costal e manual e bomba de dispersão o que ocasiona uma exposição direta e intensa aos agrotóxicos tendo já apresentado sintomas e sinais de síndrome colinérgica aguda quando foi atendida de emergência evoluindo com tonteira e dificuldades para andar e fraqueza nos membros inferiores apresenta apresenta perda da força muscular em membro inferior impossibilitando-a de deambular estando restrita a cadeira de rodas apresenta ainda tremores e fasciculações em membros superiores e membros inferiores a evolução clínica e neurológica da paciente afastada a outras hipóteses diagnósticas evidencia uma intoxicação crônica decorrente disposição ambiental e ocupacional aos agrotóxicos de reconhecido potencial neurotóxico quadro este que é impossibilita de realizar suas atividades laborais e do cotidiano portanto recomenda-se o afastamento das atividades laborais por auxílio ocidentário recomenda-se também que a paciente continue em acompanhamento periódico das suas condições de saúde com fins terapêuticos e preventivos objetivando a melhoria dessa qualidade de vida Curitiba 14 de setembro de 2010 doutora Heloísa Pacheco Ferreira aí você lauda na mão uma viagem de ônibus de lá até aqui pensamento vamos pensar o que fazer da vida aí eu já tinha um diagnóstico que foi tão difícil encontrar ter alguém que conseguisse achar o problema que eu tinha mas o problema era tão sério que aí lidar com esse problema primeiramente eu olhei para os lados e pensei assim e agora lá em casa quem vai ficar vai ficar por pena piedade ou por dó ao meu lado aí o maior desespero umas horas chorei umas horas calei daí eu cheguei em casa e falei meu marido assim agora precisamos conversar nós temos duas filhas tem pai tem mãe se você quiser ir embora o momento é agora você já sabe o laudo não tem cura e eu não quero que você fique comigo por piedade se você ficar vai ter que ficar para valer e vai ser por amor porque diferente ninguém vai ficar do meu lado que eu já vi quão grande era o impacto daquele laudo que eu estava pegando porque eu entendi que aquelas palavras crônico e não tem cura seria uma vida miserável como eu chamo até hoje viver assim uma vida miserável porque não basta você ter o que comer o que vestir mas você ter uma vida miserável por tudo que se perde perde muita coisa então ele chegou olhou para mim assim e falou a gente casou na igreja não foi para os convidados foi entre eu e Deus e a gente vai ficar junto nessa e como estamos juntos até hoje na batalha com assessoria e avaliação da doutora Heloísa nós aprofundamos o estudo então das intoxicações crônicas inclusive nós fizemos uma articulação com a Universidade Federal do Paraná e foi feita uma pesquisa sobre o trabalho na fumicultura e com foco para as intoxicações não é porque não existiam casos de intoxicação crônica porque ninguém identificava e ninguém notificava então isso é para percebermos como há uma omissão e um ocultamento desse problema que é gravíssimo pessoas adoecem morrem se suicidam por causa da intoxicação crônica ficam surdas ficam com câncer ficam com tetraplégicas por causa dessa intoxicação isso não é sequer identificado muito menos tratado controlado prevenido que seria a função básica do sistema de saúde o resultado da pesquisa o resultado dos dados epidemiológicos do Paraná mostram que existem bastante pessoas expostas e poucas delas conseguiram o reconhecimento do diagnóstico de intoxicação crônica a gente estima que exista muito mais tem uma pesquisa da Fiocruz já até antiga que estima que cada caso de trabalhador intoxicado que se diagnostica existem 50 outros não diagnosticados então é uma tragédia assim de saúde pública a questão da intoxicação por agrotóxicos para o diagnóstico da intoxicação crônica como implica no estabelecimento do nexo com o veneno esta pesquisa também acabou construindo um protocolo de investigação onde estão dados os passos essenciais para que se possa dizer isto aqui é um caso de intoxicação crônica ou tem grande chance de ser por tais e tais aspectos e aí esse trabalho veio vindo vindo até que hoje a gente tem o estado do Paraná acho que é um dos primeiros a ter um protocolo que deve ser usado pelos médicos na Secretaria de Saúde quando ele recebe o paciente então a primeira pergunta qual é a sua profissão? ah, eu sou agricultor ah, o senhor usa veneno? ah, uso qual? porque ali você sabe qual é o tipo de agrotóxico e aí você vai saber o que isso pode causar de danos para aquela pessoa se você tem um agricultor que vem por intoxicação o médico não pergunta para ele você usou veneno? que veneno você usou? e não põe isso no prontuário dele esse prontuário dele pode mais tarde servir de prova para ele poder entrar com uma ação contra a empresa mas se nada tiver registrado se você colocar lá virose ele não tem o que fazer contra a empresa e daí ele vai ter uma intoxicação crônica de repente vai se matar ou de repente vai ter um câncer e ninguém vai dizer que isso está relacionado ao agrotóxico enquanto continua tendo veneno vai ser essa coisa aí gente desadocendo morrendo e quantos que morreram sem ter nenhum diagnóstico não chegaram a isso como se eu se eu tivesse morrido aquele dia que eu passei uma aula na roça eu não teria um diagnóstico tão completo um laudo desse tamanho que nem eu tenho que é o nexo causal ali jamais teria todos os sonhos tudo aquilo que você pensou idealizou deixar tudo para trás e vir para um novo desconhecido qual o meu interesse de falar da minha vida eu não gosto muito de expor minha vida só que o dia que eu decidi expor minha vida eu coloquei isso porque para as pessoas entenderem veneno faz mal veneno mata e se não mata fica nesse jeito que eu estou vivendo então é uma coisa assim que esse laudo continua impactando não foi só no momento e ele vira a vida da gente assim acho que de ponta cabeça porque é que nem até hoje eu falo eu tinha braço para trabalhar eu tinha força de repente eu perdi tudo isso é ficando só palavras o meu trabalho hoje é outro ele focou numa luta nessa luta que nasceu dessa desgraça porque é praticamente uma desgraça que foi levar uma reação para a luta porque você não desiste disso jamais porque o estrago é muito grande e dói o que aconteceu acho que a dor que você te causa ela te faz mover céus e terra para procurar justiça por isso o que você pode divertir o que você te faz por sexta Amém. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Hoje estou aqui, porque aquilo que não me falaram, eu quero passar para vocês hoje. Perdi tudo o que eu tinha, mas ficaram as palavras para mim que está dizendo hoje. Pessoal, olha com cuidado, porque esse negócio é perigoso. Porque eu fui pulverizar terra, mandado lá pelas empresas, para portar a intervenção, eu pulverizava. Mas ninguém falou que ia matar aqueles passarinhos, ninguém falou que o meu rio lá ia ficar com medo. Ninguém disse que eu plantava uma janela na nossa casa e que a minha família estaria sendo envenenada lá dentro. E cada vez que a imagem vai sobre a terra, sobre a água, que é mais vitóxico e mais vitóxico. É o que mais se quer por causa dessa credência. Querem só o dinheiro, mas a nossa vida não importa. Não importa a vida humana a mais. Então hoje eu deixo para cada um uma reflexão. Todos nós estamos neste mesmo barco. E hoje não é palavra culpável, agricultor, que não quer cuidar. Talvez ele queira, mas ele não consegue sozinho. Ele tem que ter a consciência e buscar força. Fazer grupos, juntar força para que isso aconteça. Porque quem dera, se um dia alguém chegasse e tivesse me falado isso, eu estaria hoje aqui nessa situação. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.